Bom, e olha só, na próxima semana vai acontecer um mega plantio de mudas aqui em Porto Velho. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Regis, que está lá no local onde vai acontecer esse evento. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luana. Bom dia para você que acompanha o Câmera Mais. Falando de reflorestamento, de floresta, aproveitar que eu estava no meio da selva, né? Já mandaram nós aqui para falar, mandaram nós para cá para falar sobre esse mega plantio de árvores que vai acontecer logo no dia 23, segunda-feira, secretário. Falar para a gente um pouco dessa iniciativa da Prefeitura de trazer o reflorestamento a uma área que a gente está vendo aqui que foi degradada durante muitos anos, né? Isso. Então, a Prefeitura, o Prefeito determinou que essa área fosse amplamente preparada para a população. Não só com o asfalto, com a preparação de praças e pistas de caminhada que aqui vão ter a partir do plantio, mas também com a proteção ambiental. Principalmente ao manancial que passa nessa área de 28 hectares que sempre estava degradada, como também a captação de carbono, aos recursos hídricos que nós vamos proporcionar com esse plantio. Nesse reflorestamento, as pessoas que estão em casa podem vir participar dessa ação, secretário? Pode trazer uma planta diferente ou aqui elas receberão uma doação de uma muda para poder plantar. Mais que poder, é o dever de participar. Convocamos toda a população. Não precisa trazer sua mudinha. Só a sua contribuição de vir, escolher um local ou vários locais, depende das suas mãos, e plantar. Nós temos 30 minutos para bater o recorde da cidade de Itu, que foi o plantio de 30.550 árvores. Se nós plantarmos em 30 minutos, as 31 mil, somos recordistas mundiais. Falamos aqui também do reflorestamento, numa área principalmente, nós da região amazônica, é importante uma ação comércio. O reflorestamento, ele traz de volta também para cá a fauna, a flora e também contribui para a saúde do ser humano, secretário? Com certeza, essa é a nossa iniciativa. Nós queremos fazer dessa área um corredor ecológico, um corredor de captação de carbono. As mudas que nós recebemos, a principal parceira, a Ecoporé, através do irmão Gonçalves também, que veio e fez o transporte para cá, são de excelente qualidade. As que foram produzidas no viveiro municipal também complementam. 36 espécies diferentes, entre nativas e também frutíferas, vão fazer essa floresta para as nossas futuras populações que passarem aqui ter o sentimento de pertenciso. Meu pai, meu avô, minha avó ali plantou. Muito bem, está feito o convite para segunda-feira, dia 23, a partir das 16 horas, na Avenida Santos Dumont, a avenida que dá acesso bem em frente à ponte aqui, à passarela do Espaço Alternativo. Vou pedir para o Emerson me acompanhar agora, secretário. Muito obrigado pela sua participação no câmera, para mostrar um pouco das mudas que serão plantadas aqui na Avenida Santos Dumont, nesta parte de área que foi degradada, como o secretário falou, ao longo dos anos. E essas mudas que você observa aqui, por exemplo, que foi guardada e separada, são que serão entregues à população que vier. E, é claro, vamos lutar para bater o recorde da cidade de Itu, em São Paulo, que plantou cerca de 31.500 mudas. E temos 30 minutos para fazer isso. Na segunda-feira, dia 23 do 10, a partir das 16 horas, toda a população está convocada para vir aqui à Avenida Santos Dumont e fazer o plantio. E, como ele falou, foram associações que ajudaram a fazer, a Ecoporé, o irmão Gonçalves, que trabalharam nesta parte de plantações. A Ecoporé, vale lembrar que é uma ONG especializada em reflorestamento na Amazônia. E é um trabalho de suma importância, porque o reflorestamento é necessário, principalmente na nossa área. Para se ter uma ideia, Luana, em Rondônia, estima-se que 400 mil hectares de área de preservação permanente, a APP e reserva legal precisam ser recuperadas para o Estado, para, sim, contribuição de um ar puro melhor, da saúde das pessoas, para a volta, por exemplo, da fauna e a flora, que são a volta das florestas e dos animais. E também vale lembrar que o reflorestamento contribui para, novamente, a volta de nascentes, porque a falta de árvores, ela causa a secura em rios. E nós estamos vivendo isso, recentemente, com a seca em toda a Amazônia, com o fenômeno Euninho, por exemplo. E isso é uma das causas, é a falta de floresta, causa fenômenos da natureza, que trazem grandes transtornos, principalmente aos animais e a nós, seres humanos. E com essas imagens, agora, das plantas, das mudas que serão plantadas aqui no dia 23, a parte das 16 horas, eu me despeço aí nos estúdios do Câmera Mais. Luana, é com você nos estúdios. Perfeito, Gabriel. Obrigada aí pelas informações, tá? Então, que sejam replantadas, recuperadas, que tudo melhore para a gente, tá? Então, vamos lá.